Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme do canal Lidrocutando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a configuração mais básica pra você conseguir instalar esse sacaninha aqui ó, DPS. Fica comigo até o final desse vídeo, enquanto isso nós vamos trocando uma ideia. Então pessoal, vocês sabem que um DPS é um dispositivo de proteção contra surto. E esse surto, ele pode ser aqueles que quando a companhia de energia elétrica, eles não sabem por fazer a distribuição, precisa por algum motivo, encerrar, interromper a distribuição de energia? Quando eles vão religar, pode dar aquele pico de tensão, e esse pico de tensão ele pode queimar os seus aparelhos eletrodomésticos. Então tem lugares também, tem regiões, que tem o índice de descarga atmosférica, né, raio, muito alto. Então o DPS, ele tá aqui pra proteger os aparelhos eletrodomésticos da nossa residência, pra esse tipo de situação. É, já aconteceu, né, tem até um vídeo sobre isso aqui no meu canal. Eu tinha uma geladeirinha, na época, no início de casado, né, geladeirinha pequena, aquelas de 210 litros. Um dia do nada ela queimou. Quando ela queimou, ela queimou o varistor da placa de controle. Aí eu fiquei sabendo que na rua queimaram umas outras geladeiras também. Quando eu vi que ela queimou e eu fiquei sabendo dos vizinhos que também havia queimado, era porque teve um surto de tensão na residência, né, na rua de casa. O DPS, se ele estivesse instalado no meu quadro de distribuição, todo aquele surto que veio pra instalação na minha residência, ele iria drenar. Então, o surto iria pra ele, aqui dentro, tem um varistor. E esse varistor que seria, que faria a proteção. Depois que esse cara, ele atuasse, aqui onde tá verde, iria ficar vermelho, eu iria conseguir fazer a troca só desse modo. Esse varistor aqui é da Stack. Um varistor muito bom, é um DPS muito bom. Fácil também de dar instalação. E como você faz aí pra instalar na sua casa? Uma, pessoal, geralmente as pessoas não tem DPS na residência. Eu vejo que as pessoas, elas investem muito na parte do acabamento, né, na parte de tinta, que não tá errado o revestimento. Só que na parte elétrica é onde a pessoa quer economizar. Por quê? Aonde fica escondida. Mas vale a pena a instalação desse cara aqui. Bom, falei demais, vamos falar agora da parte de instalação. Pra instalar o DPS, não tem segredo. Aqui, vamos supor, que é o nosso disjuntor de entrada. Vocês vão perceber que ele tá um pouco oxidado. Esse disjuntor foi o que eu tirei de um serviço que nós estávamos realizando. Eu vou usar aqui com vocês, só pra fazer a simulação de ligação do DPS. Esse aqui é o meu disjuntor de entrada. Obrigada. 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 Obrigada.